Fala galera do youtube, no vídeo de hoje vou trazer para vocês um quadro novo aqui no canal Onde eu vou pegar vários action figures aqui da minha coleção e fazer uma disputa de bonecos galera Tô aqui com o Spiderman, com esse traje bem top Temos aqui também o Batman Kiri Juntamente com o Goku Super Saiyan Blue E o Naruto na sua forma mais poderosa galera Esses action figures aqui, todos eles já tem o seu review único no canal Todos eles, vou colocar no link da descrição E o quadro vai ser assim galera, vou mostrar os detalhes e as articulações de cada um Até mesmo alguns acessórios, posso até mostrar para vocês E vocês coloquem no comentário qual foi o melhor Podem separar aí, por detalhes e articulações Vou colocar pelo total Também vou colocar na aba comunidade Uma votação para vocês votarem aí qual foi o melhor entre os 4 Posso fazer vídeo só com 2 action figures, com 3, com 4 Até com 5 galera 6 não, porque 6 é muito Então, novo quadro no canal, espero que vocês gostem Começando aqui com o Goku Super Saiyan Blue galera Começando pelos detalhes do cabelo do Goku aqui Só galera, os detalhes do cabelo estão bem top Fizeram algo bem bonito Está 100% real E igual ao mangá e ao anime galera Olha só como estão aqui os detalhes Tem algumas partes aqui de risco E esse azul ficou incrível Olhem só como ficou A head Do Goku, olha só como é que ele está Os olhos estão bem pintados Mesma cor galera Sobrancelha também Ele está sério O espírito do Saiyan é sério então Está aí o Goku Essa roupa dele galera É que está no filme Do Dragon Ball Super galera Muito incrível Do filme que ele está contra o Frieza Dourado Então, está aí Aqui o símbolo Como vocês verem os detalhes Tem essas partes aqui Do uniforme dele Mesmo a cor, tudo aqui é um azul mais escuro Bem mais escuro que o cabelo O cabelo aí, como vocês podem ver Está bem claro Tem a fita aqui No meio E o que eu achei interessante É que está bem detalhado aqui galera Essa parte O sapato dele Olhem só Com a corda aqui para amarrar Pintaram bem Não tem nenhum erro aqui galera Não achei nenhum erro Nesse boneco Dragon Stars Capricharam aqui E olha que não é essa da Figuarts Então, temos aqui O Goku Mostrou os detalhes dele Como vocês já ouviram falar Que eu falei para vocês Que ele é Da Bandai Dragon Stars Estão vendo aí Agora vamos partir para outro boneco Depois a gente vai para o quesito De articulações galera Vamos para O Naruto Uzumaki Da coleção Também da Bandai Mas não é Dragon Stars E sim Anime Heroes Naruto do Anime Heroes Ele tem Isso aqui nas costas Que é As esferas Que ele tem aqui Bem poderosas Olhem só Tem sete esferas Os detalhes aqui Da roupa do Naruto Olhem só o cabelo galera Também bem esculpido Cheio de detalhes Tem essa parte aqui Para frente Que é bem maior Que os demais Tem essa parte aqui também Da faixa Que ele coloca Na cabeça Material bem firme Esses detalhes No rosto dele Ficou bem incrível E os olhos galera Eu gostei muito dos olhos Olhem como é que está Tem um símbolo aqui Da aldeia da folha Outros detalhes aqui Da roupa dele Por completo Aqui todo preto Esses detalhes amarelos Ficou incrível Esses nove aqui Tem uma bolinha E Também gostei Dos detalhes Que fizeram aqui Dá para ver os dedos Do pé Tudo direitinho Né Essa parte aqui Debaixo dele Olha só Que detalhes galera Incrível Tá aí Tá aí o Naruto O Uzumaki Modo sábio Dos seis caminhos Galera Transformação Bem poderosa Isso aqui não sai Tá Seria bom Se saísse Ficaria mais divertido Aí Para fazer Algumas poses Então Vamos aqui Agora Para o nosso Spider-Man Com esse traje Preto e branco Que ficou incrível Olha só Primeiro A head dele Só com o olho Bem grande Tapando aqui Até Acha Que é o Venom Galera Um dia Vou pegar o Venom Fazer um review Aqui no canal Porque é incrível Aqui Dá para saber Que é Marvel Legends Action Figury Da Marvel Legends Tem várias articulações Vocês que vão Dar nota Vai ter vídeos Que eu vou dar nota No caso O vídeo anterior Que eu fiz Só com dois Action Figures Eu dei a nota Aqui eu não vou Falar nada Galera Vocês que vão Falar Nos comentários E Na aba Comunidades Voltando aqui Ao Spider-Man Com essa aranha Bem grande No peito dele Branco Com a parte Laterais branca Também com os detalhes Preto E na parte De dentro Aqui da roupa É preto Com os detalhes Brancos Aranha aqui Da parte de trás Aqui nas costas dele Mesma do peito Galera Olha só Esses detalhes Também Que completa Até aqui Deixei Ele com Essa mão Pra soltar Todos esses Monecos Tem mãos Extras Tirando O Batman Que ri Não vou colocar Todos os acessórios Aqui Porque Eu não estou Dando a nota No dia que eu der a nota Eu posso colocar Todos os acessórios Galera Posso até atualizar Esse vídeo Futuramente Mas não vai ser por agora Porque Tenho vários Action figures Pra fazer Colocar nesse quadro Então Vocês já viram O nosso Spider-Man Com esse traje Incrível Tá aí galera Lembrando que Todos eles Tem review Já aqui no canal E vou deixar No link Da descrição Último boneco Pra vocês verem Os detalhes Que é o Batman Que ri O mais sinistro Aqui de todos Olhem só A qualidade Do boneco Aqui Aqui galera É da coleção McFarlane Toys Da DC Multiverse Então Todos esses bonecos Possivelmente De coleções Diferentes A não ser Esses dois Que são da Bandai Mas são de linhagens Diferentes Voltando aqui Com O Batman Aqui galera Olhem só Os dentes dele Tá bem sorridente Essas partes aqui Bem sinistra Que não dá pra ver Os olhos dele Mas ele vê tudo Galera Partes aqui De grampo Grampiou aqui Partes rasgadas Do sobretudo Dele Parece que o boneco Tá sujo Mas é dele mesmo A McFarlane Toys Capricha bastante Nisso Pra deixar o boneco Com aspecto De sujeira Mais grampos As partes aqui Bem bonitas Gostei dessas partes A parte de dentro Da roupa dele Olhem só Sapato Galera E aqui Tá a parte Até aqui O sapato dele É bem grande Bem comprido Aqui essa parte Os cadastros Aqui Deixaram Da mesma Todo preto Dá pra ver De longe Os detalhes Tá bem detalhado O nosso Batman Que ri Galera Olhem só Agora vou colocar Todos De perto Pra vocês Terem a noção Da diferença Da qualidade De todos eles Vou pegar aqui O Homem Aranha Pronto Aí pra vocês Verem a qualidade De diferença Tá aí Agora vamos Para as articulações Deles Porque Eu não vou colocar Os acessórios Por enquanto Galera Já que é um quadro Novo Vou melhorando Aí a cada vídeo Então Começando com as articulações Do Goku O Super Saiyan Blue Ele tem aqui na cabeça Galera Com o giro Esse Instagram Não vai muito Pra cima Nem pra baixo A Dragon Star Especou Aí Ó Não vai muito Ombro Tem a abertura Tem uma articulação Aqui ó Galera Articulação Borboleta Ele tem O giro Na parte Daqui Dessa roupa E No ombro Também Junto com o bíceps Ele tem o giro No bíceps Dois pontos De articulações Aí No cotovelo E Um ball joint Aqui No punho Galera Ele tem a articulação Aqui Com giro Na parte da cintura Pra cima E pra baixo Ó Pro lado E pro outro Ele tem A articulação Aqui Na perna Não vai muito Assim Junto com o giro Olha só o giro Que tem Gira por completo Ele tem só um ponto De articulação Aqui No joelho E A articulação Rotatória Aqui tem a rotação Aqui no pé Pra cima e pra baixo Só um pouquinho Já viram Já viram as articulações Do Goku Super Saiyajin Blue Galera Aí vocês vão tirar Suas conclusões Agora vamos Para as articulações Do Naruto Uzumaki Naruto aqui em mãos Ele tem a articulação Na cabeça Com giro Completo 360 graus A articulação Pra cima e pra baixo Mesma do Goku Não vai muito Anime Heroes Mesma coisa Que Dragon Stars Praticamente A articulação Pra cima e pra baixo Do ombro Tem um giro No comecinho Do ombro No bíceps Olha só A articulação Aqui no bíceps Uma articulação Bem legal Aqui No cotovelo E um ball joint No punho Galera A articulação Na cintura Ele tem Só o giro Nada mais As pernas A mesma coisa Pra cima e pra baixo Tem a articulação Que se move A perna toda Sobe bastante Vai mais Que a do Goku E ele também Tem a articulação Bem irada No joelho Olha só Junto com outro Ball joint Que ele tem Nos pés Naruto Naruto O mago O mago Com as articulações Incríveis Vamos para O homem Aranha Spiderman A articulação Na cabeça Que ele tem É o giro Completo Pra cima Bastante Pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro Não vai tanto Como pra cima e pra baixo Olha só Tem a abertura No ombro Olha só A articulação Que ele tem aqui Muito irado Giro Do ombro Pra cima e pra baixo Também A articulação No bíceps Ele tem Dois pontos De articulação No cotovelo Junto com O ball joint Também No punho Ele tem a articulação Pra cima e pra baixo Aqui nessa parte Olha só E fica galera A articulação Fica E o giro Completo Aí na cintura Bastante Articulado Aí o homem Aranha Tem a articulação Pra cima e pra baixo Aí Nos pés Junto com a abertura Ele também tem A articulação Aqui Que é o giro Da coxa Dois pontos De articulação Aí Ele tem No joelho E uma articulação Bem aqui Aqui vai pra cima e pra baixo E pro lado E pro outro Spider-Man Concluído Já viram aí As articulações dele Nós vamos pro último Action figure Que é o Batman Que ri Né galera A articulação Que ele tem Pra cima e pra baixo Aqui Na cabeça Tem um giro Completo Essa parte aqui Não atrapalha em nada Galera Pro lado E pro outro Já dele fica Ó galera Junto com a articulação Que ele tem Aqui na parte Do ombro Pra cima e pra baixo Tem um giro No bíceps Também Dentro do ombro Aqui ele tem Uma articulação Bem legal Na parte Essa região Aqui ó galera Vocês estão vendo aqui A parte da articulação Deixa a câmera focar Pra vocês verem Aqui ó Aqui são as articulações Que tem no cotovelo E ele tem essa articulação Do giro No punho Pra cima E pra baixo Aqui já não é um ball joint Nessa parte Não tem articulação Mas ele tem Na perna Vai bastante Olha só Ele tem Articulação dupla Dois pontos De articulação No joelho Vai bastante Galera Olha a dobração Que faz O joelho dele O giro Aqui nessa parte E pra cima E pra baixo Tá aí galera Os action figures Coloque aí Nos comentários Que assim que eu lançar Esse vídeo Eu vou colocar aí Na aba Com a comunidade Pra vocês Voltarem Galera Se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal Dê like E compartilhe Até a próxima